1, 2, 3 e estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 no ultimo episódio eu venci o líder da cidade de Zuke, que no caso é a cidade, não lembro o nome, mas é a cidade que tem no setor sul e eu venci o líder só que no servidor Amaterasu, mas também eu parei para dar uma pescadinha rápida aí eu aprendi o Ice Bowl e também liberei a evolução do X-Vimon para o Kumamon e é isso, agora eu estou indo para o Suzaku, é, a cidade é Suzaku, eu estava lembrando o nome do Suzaku Underground Lake mas não estava lembrando o nome da cidade de Suzaku enfim, estou indo para lá, que é lá onde se encontra o Digiovo da Sabedoria e bem, nos mares dessa região só tem Marine Devimon então, se eu ficar botando todas as batalhas que eu tiver, vai ser meio repetido afinal isso é uma coisa que esse jogo peca muito que as batalhas são meio monótonas, eu sinto isso ela fica melhor depois de um tempo, mas também você fica naquela de tipo ah, liberei meu melhor golpe, eu só vou usar meu melhor golpe e, sabe, você não tem uma variedade de gols para você usar e pensar hum, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo não tem tanta estratégia assim claro que tem os ataques de... para chegar e aumentar a velocidade, poder, defesa, mas... não sei, não é sempre que eles funcionam certo, não então, cheguei aqui no Underground Lake da cidade de... qual o nome, não lembro que os nomes são meio chinês, né, no... no... no seio do Amaterasu vamos ver se tem alguma coisa para cá em cima da escada tem um itemzinho Evil Fang Dentinho do Mal Ih, caraca, Shogun Jecomon parece que tá doente, mano Pô, sinceramente, ele deve dar mó dinheirão, porque... se no... açúcar servidor de açúcar, ele já... dava um dinheiro bom aqui, pô, tá bem mais forte pelo menos não me deixou confuso mas também, dinheiro, ultimamente, eu não ando fazendo muita coisa com dinheiro, não eu chego nas lojas de itens, os itens... é raro ter item que me chama atenção não tô muito na onda de comprar... comprar carta, também, não até agora eu não fiz o episódio que eu falei de... Ih, caraca, o ovo de jogar o campeonato lá, dos Devimon... Devimon não não lembro o nome do bicho Ei, o que nós temos aqui... Tchim! É, conseguiu o Digi-Ovo do conhecimento agora eu posso sumonar o Digimon bom, ok, agora eu vou voltar ao servidor de açúcar... pro açúcar sever... no caso, o servidor de açúcar e ir para o setor norte pronto, voltei para a cidade de Ziuque e agora, acredito eu que... não, vou ter que... é, vou ter que... ah, vou ter que andar para a desgraça, mano... vou ter que voltar a todos os caminhos que eu fiz foi bem rápido chegar em Shell Beach, na verdade, eu achei que ia demorar bem mais mas agora que vem a maracutaia do inferno que é... chegar... lá no... na verdade não, não é tão longe não tá confundindo, eu achei que eu tinha que... dei uma doireira aqui na cabeça, achei que eu tinha que andar muito mais do que eu tenho que andar, mas... é aqui perto... e a volta pelo... pelo negócio lá é mais tranquila do que a ida bem mais tranquila do que a ida será que dá batalha... com eles? ah, dá batalha com eles, eu nem sabia, mano acho meio chato ser batalha assim, mas... uma vez ou outra, para dar aquela... quebrada... é legal ih, defendeu tudo! não, eu tomo boa parte do dano eu que defendi tudo, hahaha ah, mano, que preguiça do caralho, trocou... meia paleta ali dos malucos de cor... ih, quer falar que é outro bife? claro que tá com o mesmo nome, mas... e tá bem mais forte hum, merda mas tudo bem é, se ele me envenenar vai ser meio ruim, né mas... não me envenenar não, por favor uau bem mais forte é, agora só um golpezinho e já finaliza ele se for outro bicho desse eu vou ficar puto, sinceramente ah, um cocô uau, forte que bosta poderosa que bosta poderosa e os parabéns eu ia ver pô, é a minha... angielumon é bem fraquinha, né, cara na verdade, tu só contenha do patamon e o cagado ah, que desgraça Ah mano, se morrer, morreu, se não morrer, não morreu, o problema é seu, não é meu. Ah, eu tava falando no caso da Anja, não do bicho que eu tava lutando contra, mas bom que pelo menos patamon ganhou uma XP boa. Ah, mas não liberou nada, tava até esperando que fosse liberar algo, mas não liberou. Tá, pronto. Então, agora aquele mesmo percurso de antes, vamos lá pro final dessa desgraça, mas como eu disse posteriormente, a volta é muito mais tranquila do que o caminho pra entrar no servidor de Amaterasu. Faço a minhoca aqui. Vamos descendo, acho que é pra esquerda, né? Aí pula aqui, acabou, é isso. Ridículo, né mano? Facinho, facinho. Tá, achei até que ela ia falar alguma coisa, tipo, nossa, você voltou, você conseguiu o dia de ovo da sabedoria, mas não fez nada disso. Ridículo. Bem, agora na verdade eu vou fazer o mesmo percurso que eu tinha feito pra ir até a cidade de Suzaku, do servidor de Amaterasu, saindo lá de South Cape, que é a praia ali na frente de, ou seja, vou pegar o Submarine Mon aqui, aprendi a técnica Funder Gemini. É uma técnica boazinha, porém pra parte que eu tô, não vai servir de muita coisa não. Que também eu tô mirando mais em liberar o Taomon, usando o Kiobimon, do que o Kiobimon em si. Na verdade, na verdade mesmo, eu quero chegar no level 40 com o... Com o Mamon pra poder liberar a minha Mega Evolução, que é aquele bicho lá de short de zebrinha. Zebrinha só que de oncinha. No caso é de oncinha só que é preto. E ele tem um... Uma máscara escrota lá. Muito feio, bicho, muito feio. Mas é fortinho, então fazer o que, né? Eu tinha até pensado em ir pra cidade de Açúcar pra poder dormir, dar uma descansadinha, e depois poder seguir meu caminho ao setor norte. Porém, lembrei de um detalhe gigantesco, muito importante, que é a cidade de Açúcar que está tomada. O fascista do inferno. E não existe possibilidade de entrar lá nesse momento. Vamos ver se isso aqui vai funcionar contra esse desgraçado. Esta man, o Kumamon, não tem nada de espírito. O espírito dele, pô, nunca treina a minha vida, nunca deu uma meditada. Pô, sinceramente, eu tô gravando esse vídeo no finalzinho de outubro. Hoje é dia 30 de outubro. Esse vídeo provavelmente vai ao ar em janeiro. E eu tô gravando, mano, pensando muito em... Preciso zerar esse jogo antes de ficar absurdamente quente, porque eu sou carioca. E, mano, novembro, dezembro é um cão aqui. É absurdo. E, na verdade, eu sei que esse vídeo vai ficar mega curto, mas eu vou finalizar por aqui. E no próximo vídeo já foco inteiro em chegar no Setor Norte já. Então, até o próximo vídeo. É nóis.